Antes de começar, se inscreva no canal para seguir ligado nas novidades. Se no final, este vídeo tiver sido interessante para você, não esqueça de dar um curtir. Isso me incentiva a fazer mais vídeos como este. Em 2021, escutamos muito sobre a nova versão da Hayabusa Geração 3. Uma moto inovadora, com muita eletrônica embarcada. Mas, o que podemos dizer sobre a The Ultimate Hayabusa? A última versão da Hayabusa Geração 2. Sobre essa escutamos pouco, e que saia este modelo será uma das motos mais valorizadas do mercado, ao lado da primeira Hayabusa, lançada em 1999. A The Ultimate, ou Red Bullet como tem sido chamada, foi apresentada no Salão de 2019, e veio com grafismo minimalista, todo em vermelho. Este modelo foi a última Hayabusa da Geração 2, lançada no mercado internacional em 2020, mas só chegaram algumas poucas no Brasil em 2021, antecedendo o lançamento da nova geração 3 da Hayabusa, que para o Brasil a chegado está prevista para agosto de 2022. Vale conferir a The Ultimate Red Bullet, a última da sua espécie, uma moto já considerada de alto valor por ser muito rara, possuindo poucos exemplares produzidos no mundo, e também por conta de ser a última da geração 2 da Hayabusa a ser produzida. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.